Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal do 3Games. Bom, estamos de volta, ETS 2, eu estou jogando no mapa, fechando 100%, tá? Vou estar mostrando pra vocês. Só que aqui no caso é apresentando o mod. Olha esse Volvo N10 1994, cara, show de bola. Feito pelo nosso amigo Souza, tá? Vamos estar trocando uma ideia bem bacana de como que vocês fazem download no decorrer da viagem, beleza? Vamos nessa então? Então, viagem de tanque e combustível, eu estou passando para os lugares que eu não descobri ainda, por isso que é o mapa fechando 100%, né? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? 76. Todas as cidades já estão descobertas. Agora eu tenho que passar para os lugarzinhos cinzas, que não foi descoberto, para ir descobrindo ali, tá? Então eu peguei essa viagem aqui justamente porque eu não passei nesses locais aqui ainda, ó. Pode ver que eu modifiquei a rota, ele deu aqui, mas aqui eu já passei, então eu modifiquei pra cá. Beleza? Vamos nessa, então? Vamos conhecer a Volvo aí, ó. Top. Aí, ó. Show de bola, hein? Volvo intercúleo, ó. Tá até fumaça ali, ô bichão, ó. Vamos dar partida, né, mano? Sai fumaça sem ligar. Aê, garoto. Ó, eu tô vendendo. Quem quiser comprar, ó. Tá aí, ó. Tá aí o meu telefone, ó. Aqui é ano 1983, mas na verdade, no painelzinho ali tá marcando pra mim N10 1994. É que vocês não tão vendo o painelzinho, né? Quem acompanha a live sabe que eu tenho um painel ali embaixo. Que mostra todas as informações do veículo, né? Mas aqui tá escrito 1983. Acho que... Mais ou menos. Vamos nessa. Partiu? Vou entrar aqui. E vambora. Deixa eu acender os faróis. Beleza. Vamos arrumar o outro visor. Ok. Vambora. Bom, antes de começar, já começando, já peço pra vocês deixarem aquele like marotão, né? Compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. E ativa o sininho de notificações, beleza? Vou só abaixar um pouquinho o volume desse motor dele aqui. Porque ontem eu aumentei lá na live lá e... Esqueci de diminuir um pouquinho, né? E se possível, galera, assiste o vídeo até o final. Firmeza? Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo pra você. Firmeza? A gente faz live também. Segunda a sexta, às 7 horas da noite. Link tá aí na descrição. Canal secundário aqui no YouTube e lá na Twitch, tá? Fique à vontade. Bom, vambora. Bom, pra fazer o download desse mod aqui, galera, eu não tô deixando mais o link na descrição do vídeo, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô deixando o link no comentário, tá? Então, se caso você for no comentário e não vê o link que eu, vai tá no meu nome, que eu postei, volta um pouquinho mais tarde, porque às vezes eu programo o vídeo pra sair e não tô em casa. Assim que o vídeo sai, eu posto o link no comentário. Eu deixo sempre pré-fixado no topo, tá? Então é só ficar ligado no comentário, beleza? Não é na descrição do vídeo, hein? E aí, rapaz? Tá peidando pra subir aqui, mano? Bora sim, vambora. Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui. A viagem tinha dado 167 quilômetros. Como eu modifiquei o lugar, foi pra 220, né? E aí, rapaz? Ela tem caixa pra você colocar De transmissão de 18 marchas Eu coloquei de 12 né Mas tem até 18 O tio vai querer entrar comigo mesmo tio? É brincadeira né Pode ver lá no mapa Que a gente vai passar perto de um galpão Onde eu não fui ainda Seria bacana passar ali Mas aí ia perder muito tempo na viagem né Entrando aqui ó Entrando aqui a gente vai no lugar onde a gente não descobriu lá ainda Mas ali é uma empresa Qualquer hora eu pego uma viagem pra lá E agora Será que aqui é sem parar? Aberto? Deve tá né E aí 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 Essa parte que eu tô rodando é da LCA Itália, tá? Pra quem perguntar, ver a paisagem aí bonita e tal, né? O mapa original é da LCA Itália. A LCA Itália E acho que aqui não tem sempre parar. Eu não sei se ali é sem parar, não é. Ali não pode. A Tiu. A LCA Itália A LCA Itália Ó, entrando nessa parte aqui também, ó. Tem um lugar que eu não descobri ainda. É uma polícia atrás de mim, cara. Se eu passar da velocidade aqui, vai me multar. Uma Lamborghini indo por cima. Ah, a polícia da Itália é fraca não, filho. Lamborghini, vai vendo. Pior que ela não passa, nem o carro não passa nem eu, ó. Só tá de olho ali no retrovisor, né? Ah, não quer passar não. Ah, não quer passar não. Ah, não quer passar? A metade do notebook está quebrada Está na hora de vender o caminhão Torcei com a polícia vira para o lado direito Vou virar para o esquerdo Vou ver para onde ela vai virar Vire para lá Ela foi para lá A metade do notebook está quebrada Aproveitar que não tem polícia Só se vir na frente Eu estou mudo A Lamborghini Eita É uma raiva passar por dentro de cidade 40 km por hora É uma raiva passar por dentro de cidade Eita É uma raiva passar por dentro de cidade Eita Eita Esses lugares aqui Pro lado de cá é bonito Ontem na live a gente fez a missão de Roma Entrar por 4 lugares em Roma Eu estou em live fazendo as conquistas da Steam Eita 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 Pegamos. O nome dessa empresa é esquisito, não é? Estacionar ali não é fácil não, cara. Estacionar aqui não é fácil. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu acho que eu vou bater na carga lá atrás. Eu acho que eu vou bater na carga lá atrás. Eu acho que eu vou bater na carga lá atrás. Pegamos. Vai contabilizar para a empresa que a gente está fazendo também. Vamos lá. Beleza. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E lembre-se, o link vai estar no meu comentário, não na descrição. Se não tiver, espera. Volta mais tarde que vai estar ali, beleza? Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.